O IBGE acaba de divulgar uma queda no desemprego. A taxa ficou em 12,8% da população no trimestre que vai de maio a julho. Uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, houve aumento de 1,2 ponto percentual. São 13 milhões e 300 mil pessoas sem trabalho no país.